Geralmente eu uso essa espátula pra limpar as minhas unhas, né, por debaixo dela, deixo elas bem limpinhas e essa espátula me ajuda muito a tirar todas as sujeirinhas das unhas. Depois eu vou lixar minhas unhas, né, eu ultimamente tô usando a unha quadrada, antigamente usava redonda, mas a quadrada eu tô gostando mais, então eu lixo bem lentamente, né, pra deixar bem quadradinha, eu gosto da unha bem quadrada, né, e também vejo sempre se ela tá arranhando, aquela coisa toda. Então, pra lixar a unha eu sou bem perfeccionista nesse aspecto, né, eu uso uma lixa normal, essa de madeira, já tentei usar outros tipos de lixa, mas não me convence não. Então eu fico com essa lixinha mesmo de madeira. Como vocês estão vendo, eu tô aí lixando, né, e depois eu uso creme Nivea, né, pra amolecer as cutículas, vou colocando dedinho por dedinho e deixo agindo por mais ou menos 3, 4, 5 minutos. Depende muito, né, do tempo, se tá frio ou calor, deixo 5 minutos, tá bom? E depois eu removo todo o Nivea dos dedos, limpo direitinho e eu passo uma escovinha pra levantar a cutícula. Se tiver alguma cutícula, ele levanta, essas escovinhas ajudam a levantar e eu vejo melhor. Bem, gente, uma vez por mês eu uso esse motorzinho, né, ele tira aquela parte grossa dentro da unha, né, na hora de tirar a cutícula facilita bastante, dá polimento, ele tem vários cabeçais que você pode ir trocando, né. Eu uso apenas dois, que é um pra levantar bem as cutículas, pra ficar mais fácil de remover com alicate e uso também um pra dar polimento, né. Aí eu limpo com esses algodão, normal. Então agora eu vou dar o polimento, né, eu dou o polimento na beirada das unhas, né, somente na parte das beirinhas mesmo, né, vou dando polimento. E depois que eu comprei esse motorzinho, me facilitou bastante, viu? Eu faço uma vez por mês, como eu falei anteriormente, e me facilitou muito, muito a vida, viu, gente? Porque eu sou um péssima pra fazer unha, eu demoro muito pra fazer minhas unhas. Mas a gente vai vivendo e aprendendo, né, aqui na Europa a gente tem que saber se virar. Quando a gente tem que saber se virar, a gente tem que fazer de tudo, né, que tudo é muito caro aqui. Então não vale a pena você pagar toda semana pra fazer uma unha, pra arrumar o cabelo. Então você mesmo tem que se virar em casa. Ai, pra quem fazia unha toda semana no Brasil, como a pessoa paga e fazendo em casa, evoluí, viu? Gente, troquei por uma escovinha, tá vendo? Essa escovinha, agora eu vou limpar, tirar todo o excesso de poeirinha que fica nas unhas. Aí eu vou limpando, tá bom? Então, só serve mesmo pra isso, né? Então, como eu disse pra vocês que esse motor facilitou bastante a unha, viu? E eu aconselho vocês a comprarem. Olha, gente, eu uso isso pra remover as cutículas. Quando minha cutícula não é muito, né? Eu faço, vamos supor, se eu fazer uma vez por semana, então eu não tenho muita cutícula na unha. Então eu só uso esse removedor de cutícula. Se chama removedor de cutícula, eu acho. Então eu vou tirando um pouquinho, que vai ficando nas beirinhas. Porque quando você tira, facilita melhor, é bem melhor pra pintar do que você pintar a unha com cutícula, viu, pessoal? Então, é bom vocês usarem isso. Já que quem não gosta de tirar cutícula, excesso de muita cutícula, é bom usar esse removedor. Né? Somente mesmo pra deixar bem bonitinha e fazer a pintura. Eu comprei esse, se eu não me engano, eu comprei na Espanha. Eu comprei no supermercado normal. Em qualquer lugar você encontra, né, gente? Acho que todo mundo conhece isso. Mas bem, é como eu disse, eu vou tirando minha cutícula devagarinho. E bem, é como vocês estão vendo no vídeo, tá? Espero que vocês estejam gostando do processo de como eu arrumo as minhas unhas, né? O vídeo tá um pouquinho longo, mas espero que vocês gostem. E não reparem o barulho no fundo, tá, gente? Mas a bebê tá acordando e é assim mesmo. Vida de mãe. Aí, gente, eu usei a escovinha novamente. E novamente eu tô dando um polimento, tirando aquelas poeirinhas, limpando a unha. E agora eu vou pro alicate, né? Vai facilitar, vai ficar bem melhor agora pra retirar as cutículas da minha unha, né? E o vídeo eu tô cortando muito pedaços. Eu cortei bastante, porque se eu não cortasse, gente, ia ficar um vídeo muito longo. Mais de 30 minutos fazendo a unha. Ninguém merece. Então eu tive que cortar, viu, gente? Mas o que vale a intenção. Vocês verem como é que eu faço, o que eu uso. Esse alicate é um alicate da Better, que eu comprei na Espanha. Mas agora eu, minha mãe enviou pra mim um alicate da Mundial, amolado do Brasil, enfim. Então vai facilitar mais a minha vida, né? Melhor, porque esse alicate daqui, gente, ninguém merece. É cego, cego, cego. Então vocês têm que ir tão devagar pra tirar essas cutículas. Porque tem que ter cuidado também que eles comem as beiradas da nossa unha. Essas carninhas. Vai comendo quando o alicate não é bom. Então eu aconselho vocês a investir no Mundial do Brasil. O alicate, tá bom? Mundial, amolado. Aí eu já limpei a unha novamente. Comecei a tirar a cutícula. Sempre tirando a poeirinha. E agora eu vou lixar a minha unha em cima, que é pra dar brilho. Eu sempre gostei de unha com brilho. Então essa lixa, gente, eu comprei no... Foi numa loja, num chinês, na Espanha. Essas lixas, essas lojas chinesas. E eu gostei muito dessa lixa. Porque a unha fica bem brilhosa. Fica bem polida, sabe? Eu sempre gostei de unha polir. Polimento. Com brilho, né? Tá aí, gente. Então... Devagarinho eu vou fazendo a unha. E vocês vão acompanhando comigo. Tá bom? Então, gente, é... Agora eu passo a escovinha. Eu tô passando essa escovinha pra... Pra subir a cutícula. Como eu disse pra vocês, tirar as pontinhas e tirar as poeirinhas. Eu sempre vou fazer... Eu sempre faço isso. Sempre. Porque às vezes, quando você tá fazendo assim, pode subir um... Um pouco a cutícula. Então você já tá ali fazendo, você já tira. Olha como ficou. Minhas unhas estão uma maior que a outra. Porque eu não quis cortar. Fiquei com pena de cortar. Então eu achei melhor deixar crescer as outras. Pra poder igualar. Agora, olha. Eu tô usando esse esmalte, né? Eu comprei na Espanha. Se chama Laca de Unha. Na Espanha. Né? É um esmalte. É mais ou menos esse esmalte pra fazer francesinha. Sabe? É uma base. Meia rosadinha. Muito linda a cor. Então eu tô utilizando ele pra dar brilho e pra ficar bem rosadinho a unha. Fica muito fofa a unha com ele, sabe pessoal? E eu aconselho vocês a investir nesses esmaltes. Agora eu tô pintando a mão direita. Né? Eu vou pintando bem devagarinho. E olha como é que fica. Fica bem... Fica... É uma base mais rosadinha, sabe? Dá... Dá um brilho intenso na unha. Eu amo essa base. Inclusive ela já tá vencida, gente. Mas eu uso mesmo assim. Bem... Isso é um... Eu comprei na L'Oreal. É pra você fazer a francesinha. Um bastãozinho. Você vai passando nas pontinhas da unha. E vai ficando uma graça, gente. Facilita muito a vida da gente pra fazer a francesinha. Antigamente eu usava aqueles adesivos. Mas eu não... Eu não... Não sou boa pra colocar esses adesivos. Sempre errava. Sempre. Eu comprei esse bastãozinho na L'Oreal. E agora, olha. Eu vou só passando nas pontinhas da unha. Você escolhe. Se você quer passar grossa ou passar fina. Eu gosto de ir grossa. Naquela parte branquinha da unha. Eu gosto de cobrir toda. Né? E como minha unha tá grande. Umas pequenas, uma grande. Então vai ficar um pouco desigualada. Até elas crescerem. E ficarem... Todos os mesmos... Do mesmo tamanho. Tá, pessoal? Então, olha. Eu tô passando já na mão direita. Vou colocando bem devagarinho. Com toda a tensão. Você pode borrar a parte de baixo. E não fica legal. Tem que tirar tudo de novo, né? E passar. Agora eu vou limpar. Né? Com algodãozinho úmido. A acetona. Então eu vou limpando as perinhas. Né? Com maior calma e paciência. Porque eu pra fazer a unha do lado da... A minha unha da mão direita. Eu sou um fracasso. Então tem que ser tudo bem devagarinho. Com toda a paciência. Toda a calma. Pra não borrar. Porque eu acho... Admiro muito essas pessoas que fazem a própria unha numa rapidez. Mas eu não sou essa pessoa. Então eu vou bem devagarinho. Tá bom, pessoal? Pra não errar. Agora eu vou limpando a unha. Nas perinhas. Eu sempre utilizo um algodão grosso pra limpar. Pra mim é bem mais fácil de trabalhar. Com algodão grosso. Tá bom, pessoal? Vou limpando unha por unha. Com a paciência. Pra não borrar. Sou um desastre. Mas o que vale é a intenção. Eu vou fazer o vídeo e mostrar pra vocês como é que eu faço a minha unha. Agora eu tô utilizando um esmalte. Tá francesinha. Puxado pro rosa. Tá? Como eu disse pra vocês. Eu gosto muito desse esmalte. Ele tá até vencido. Mas eu vou arrumar uma técnica. Inclusive eu vou até gravar um vídeo pra recuperar o esmalte vencido. Tá bom? E eu vou pintando devagarinho. Pra não borrar. Como eu disse a vocês. E esse esmalte pra mim é... Eu amo esse esmalte, pessoal. Eu só encontrei ele na Espanha. Francesinha. Mais puxadinho pro rosado. Não é branco. E... Dá um charme na nossa unha. Comprei na Espanha. Se vocês souberem onde eu posso encontrar essa cor. Coloca aqui nos comentários pra mim, tá, pessoal? Vou agradecer muito. Pode ser até uma loja online. Se vocês souberem. Escreva aí embaixo, tá? Então tá bom. Sim, tá? Desculpa ter desligado a máquina. Mas a bateria tá acabando. Então eu preferi terminar de fazer, né? Pra poder mostrar o resultado final. Gente, eu usei esses dois esmaltes aqui, ó. Isso foi uma base. E eu usei também da L'Oreal o... Pra fazer a francesinha, certo? E usei esses dois esmaltes. Só que tem um problema. O esmalte eu passei. Depois que eu passei, descobri que estava vencido. Então tá horrível o esmalte, gente. Tá horrível. Certo? Então, minha unha não ficou legal. Mas o que vale... Isso aqui é ótimo, viu, gente? Mas o que valeu foi a intenção, né? Vou mostrar pra vocês como é que ficou mais ou menos. Minha unha tá com umas curtas porque quebraram. Mas, é... O que valeu foi a intenção, né? Não ficou legal porque o esmalte tá vencido. Mas tá bom. Vou deixar assim mesmo. Na próxima vai sair melhor. Pode ter certeza. Então, até mais. Se gostou, curte. Dá joinha. Se inscreve no canal pra ajudar na divulgação. E nos vemos no próximo vídeo. Bye! Tchau! E aí